Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o celular que eu comprei no Mercado Livre. Então vou fazer um unboxing, meu celular chegou na estante. A caixa já está aqui, ó. Não tirei nem da caixa ainda pra gente abrir juntos. E eu comprei, eu escolhi o Redmi Note 6 Pro, o rosa. Então vamos abrir, já estou com um estiletinho aqui pra mostrar. E aí, veio neste plástico bolho aqui. Bom gente, aqui está, ó, a caixinha do celular. Nossa, muito linda, já ouvi. Aí aqui vem escrito Redmi Note 6 Pro. Tá vendo aí, né? Versão global. Vou tentar chegar um pouco mais pra perto agora, porque a gente vai mais pertinho. Aí. Atrás, vem dizendo as especificações. Ó, a câmera frontal dela tem 20 MP, mais 2 MP, de câmera auxiliar. A câmera traseira, 12 MP, mais 5 megapixels. A tela é de 6.26, então é uma tela bem grandona. E a bateria dela é 4 mAh. Aqui atrás, basicamente, vem dizendo isso. Aqui também tem, ó, 4 GB de RAM e 64 GB de memória. Lembrando que esse celular tem um de 32 GB de memória, tem um de 3 GB de RAM também. E o legal dele é que ele é expulsivo e ele expande até 256. Então assim, se você, digamos que você compra de 32 e precisa de mais memória, você pode colocar um cartão micro SD que vai rodar bem legal, tá? Então, vamos ao principal, que é abrir esta bendita caixa. Prontinho, tirei o plástico. Agora vamos abrir a caixa. Talvez eu esteja com um pouco de dificuldade. Talvez eu esteja com um pouco de dificuldade. A gente tá um pouco emocionado, né? Tô abrindo junto com vocês. Esse momento tão importante na minha vida. Então, já vamos, vamos ver juntos. Gente, bem fechada essa caixa, viu? Tô tendo um pouco de dificuldade. Ai, meu Deus, que emoção! Gente, que lindo! Ai, meu Deus! Sério, meu coração vai ter acelerado. De tanta emoção. Meu Deus, vamos deixar o celular de lado rapidinho. Já podemos ver quem veio na cor que eu pedi, que é a cor rosa. Vamos deixar de lado só um pouquinho. Vamos só olhar o que veio dentro da caixa antes, tá? Gente, desculpa, porque eu esperei tanto por esse celular. Eu pesquisei tanto antes de comprar que eu ficava sem saber qual comprar e... Nossa, meu coração tá acelerado, sério, essa é brincadeira. A caixinha aqui vem o celular, né? Abrindo aqui vem essa parte do cabo, né? Do carregador. O cabo não, é a base do carregador. Eu esqueci o nome disso agora. Mas enfim, é aquela partezinha que a gente pluga no cabo. E aqui que veio o cabo. Veio o cabo. Ah, parece que aqui dentro, ó, tem mais coisa. Dentro dessa capinha aqui, ó. Vamos ver. Aqui vem a chavinha. Que vai servir pra você colocar o seu chip e cartão de memória, caso você queira. Ou dois chips, né? Porque eu acho que ele é dois chips. Aqui vem o manualzinho, que ninguém liga, ninguém lê. Ninguém tá querendo ver essas coisas. E aí veio a capinha. Que, gente, eu vou confessar a vocês, que eu não vou usar. Ó, vem a capinha transparente, né? Porque eu escolhi o rosa. Ela é muito molenguinha. Eu acho que isso aqui não protege. Eu já até comprei uma pra botar no celular. Eu não vou estar usando, tá? Beridos e beridas. Eu não vou usar essa. Mas veio com a capinha. Caso você vá comprar a capinha por site, ainda vai esperar chegar. É uma opção melhor do que deixar sem nada, né? Botando tudo isso pra lá, que ninguém quer ver essas coisas. Vamos para o que realmente se interessa. Que é esse bebêzão aqui. Porque ele é grande. Gente, olha o tamanho da minha mão. Comparando. Pra quem não sabe, eu tenho um iPhone 6. Que é, inclusive, que eu tô gravando esse vídeo agora. Mas eu não vou conseguir mostrar pra vocês nesse vídeo. Mas eu vou trazer outro vídeo ainda. Que eu vou dizer o motivo que eu troquei o meu iPhone por esse celular. E aí eu mostro pra vocês. Comparando o tamanho. Mas, gente, ele é bem maior que o meu iPhone. Não. Primeiro, olha essa cor. Ai, meu Deus. Coisa mais linda. Olha essa câmera. Aí aqui tem o lugar, né? Do dedo. Que é da digital. Aí tem todos os plásticos. Aqui tem todas as informações que vêm na caixa também, né? Que eu já mostrei pra vocês. Então, vamos tirar esse plástico aqui. Ó, tirar junto com vocês. Eu realmente tô emocionada. Não dá pra perceber isso, né? No vídeo. Olha que telão. Coisa mais linda. Aí aqui tem as câmeras, ó. E aí atrás também tem o plásticozinho que nós vamos também tirar junto. Nossa, muito lindo, gente. Aí aqui vem assim. O negocinho do dedo. As câmeras. É o botãozinho, né? De volume. Acho que aqui, não sei se é de bloqueio. Eu acho que é. De bloqueio. Aumenta. Diminui e aumenta. Tem o ladinho de cá, né? Que é a entradinha do chip do cartão de memória. Aqui fica pra carregar, né? E aqui tem a entradinha do fone. Achei legal. Porque tem celulares que não tá vindo. Acho que o Mi 8 Lite, por exemplo, não vem. A entradinha pro fone. Esse aqui vem. Amei isso. E agora aqui o celular. Vamos ligar o celular, né? Ai, senhor. Ó, tá ligando. Gente, ele já ligou. Eu vou colocar todas as configurações dele aqui agora. E aí quando estiver na tela principal, eu volto e mostro pra vocês mais ou menos, tá? Bom, a gente depois de mil anos configurando. Olha, demorou. Não vou mentir. Demora bastante. Mas, ó. Conseguimos. E qual é a tela inicial do celular? Já fiz o meu... A minha senha e a minha senha pro digital, né? A tela inicial dela é assim. Vem só essas coisas aqui, ó. Baixadas. Já do próprio celular, né? No caso. Tem uma pasta aqui de ferramentas, ó. Que vem essas coisas. E vamos para o teste. Eu vou fazer um testezinho da câmera. Pra gente dar uma olhada na câmera. Eu vou fazer fotos e vídeos com a câmera. E vou deixar pra vocês aí, tá? Enquanto eu gravo com essa tela, eu vou mostrando aqui também. Vamos fazer um... Uma foto primeiro. Vou pegar a caixa aqui do celular. Gente. Qualidade de foto. Vou deixar a foto pra vocês aí, tá? Peguei esse... Negocinho que eu tenho de decoração também. Pra pegar, pra tirar foto. Nível de detalhes. Dá pra ver até as... Os glitters que tem... No cavalo. Tô impressionada com essa câmera. Ele foca. Ela foca super rápido. O celular. Muito rápido mesmo. Tirar uma foto aqui de uma... Plantinha que eu tenho. Pra mostrar pra vocês. Ó. Vou tirar uma selfie também. Pra gente ver. Ó. Aqui eu tô contra a luz, tá? A luz tá pra lá. E aqui agora eu vou tirar uma contra a luz. Pra vocês verem. Vou tirar uma agora da luz. E agora vamos filmar também. Pra vocês verem melhor. Que câmera é essa? Ó. Totalmente com a luz de frente pra mim. Um pouco contra a luz. E totalmente contra a luz. Pra vocês verem, ó. Qualidade da câmera. Não. Eu tô besta. Eu tô besta com essa câmera. Sério. Olhem o nível de foco. Ó. Tava focado ali. Rapidinho ela foca aqui. Simplesmente. Eu comprei o celular da minha vida. Gente. Não me arrependo. Meu Deus. Que celular rápido. Bom. Bonito. Grande. A cor. Rosé Gold. Do jeitinho que eu queria. Vou confessar pra vocês. Que foi difícil achar essa cor. E vou deixar o link do vendedor aqui embaixo. Porque além de ter vindo tudo certinho. Ele foi super atencioso comigo. Respondeu todas as minhas dúvidas. Vamos só olhar a questão do bloqueio. Ó. Deixa eu ver se meu dedo tá aqui, tá? Nossa. Muito rápido. Bem que disseram nos vídeos, ó. É muito rápido, gente. Toquei ele já. Ó. Desbloqueia. Gente. Não tenho o que falar. Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Abrindo junto comigo. Nunca tinha feito um vídeo desse. Foi, tipo, muito emocionante pra mim. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui. Eu ainda quero trazer o vídeo dizendo por que eu tô saindo do iPhone. Pra esse celular. O que me fez fazer comprar ele. E fazer essa troca. Eu também quero gravar vídeo mostrando meus aplicativos. Então vai ter outros vídeos relacionados ao celular. Aqui no canal. Então não deixe de se inscrever. Curte bastante esse vídeo pra eu saber que você gostou. Celular. Maravilhoso. Custo-benefício. Você paga, tipo, mil e pouco nesse celular, né? Porque também eu comprei na cor rosa. Então acabou que saiu mais caro. Não esqueçam. O link do vendedor vai tá aqui embaixo na descrição desse vídeo. Então se você quiser comprar. Tá? Ele tem nas três cores. Na preta, na azul e na rosa. Só verifiquem a disponibilidade, tá? Antes de fazerem a compra. Pra confirmar. Só que assim, ele é super atencioso. Então ele vai suprir as suas dúvidas e as suas necessidades também. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.